Olá amigo apostador, amigo apostador, Marcos Aguiar falando em mais um vídeo no canal e nesta oportunidade estou apresentando não uma estratégia, nem técnica, nem método para ganhar no jogo é apenas um simples tutorial explicando sobre a questão da milhar invertida com relação ao número de combinações por milhar invertida é uma dúvida que muitas pessoas às vezes perguntam então o objetivo do vídeo é esclarecer sobre isso então conforme você vê aí na tabela é o seguinte, você sabe que no jogo do bicho existem 10 mil milhares de 0000 a 9999 são 10 mil milhares no total então sempre que você aposta uma única milhar você deve estar consciente de que é a sua milhar contra outras 9.999 milhares é bem menos difícil que acertar as 6 dezenas da Mega Sena a probabilidade é bem maior de você acertar na Mega Sena é uma chance em 50 milhões aproximadamente aqui é uma chance em 10 mil, então é bem menos difícil ainda assim existe uma dificuldade de você acertar uma única milhar que você aposta não é tão fácil não então para isso existe a aposta milhar invertida então quando você aposta uma milhar invertida dependendo do número de algarismos que ela tiver então você tem uma certa quantidade de milhares ali envolvidas naquela única milhar invertida então eu vou mostrar aqui de forma bem simples a quantidade de milhares que estão contidas em uma milhar invertida dependendo do número de algarismos então vamos lá no caso aqui eu estou lidando apenas com milhares invertidas com todos os algarismos diferentes certo? porque quando você aposta uma milhar invertida com algarismos dobrados ou seja, algarismos repetidos no caso ela pega menos combinações quando é milhar invertida com algarismos todos diferentes pega mais combinações então eu vou tratar dessa forma então o primeiro exemplo aqui a milhar invertida simples que é a que tem 4 algarismos todos diferentes ela pega aí um total de 24 combinações se você chegar na banca e disser assim olha, eu quero apostar a milhar invertida 1, 2, 3, 4 na cabeça no primeiro prêmio a 1 centavo aí o cambista vai passar o seu jogo vai dar 24 centavos por quê? exatamente porque cada centavo corresponde a 1 milhar certo? então como a aposta foi a 1 centavo então vai dar 24 centavos ou seja, cada uma das 24 possíveis combinações dentro daqueles 4 algarismos que você escolheu aí dá 24 centavos se você apostar do primeiro ao quinto aí vai dar 1,20 ou seja, 24 centavos vezes 5 1,20 entendeu? então ele pega 24 combinações diferentes a milhar invertida simples acrescentando mais um algarismo aí já pula para 120 diferentes milhares é como se você pedisse para o cambista digitar manualmente 120 milhares entendeu? mas já para simplificar aí então tem essa questão da milhar invertida então uma milhar invertida com 5 algarismos diferentes pega 120 combinações de milhar acrescentando mais um algarismo fica 6 uma milhar invertida com 6 algarismos aí já pula para 360 combinações diferentes de milhar com 7 algarismos com 7 algarismos já vai para 840 com 8 com 8 com 8 com 9 com 9 com 3.024 aí já é mais interessante porque já pega o que? já pega um terço das milhares do bicho quase um terço e com os 10 algarismos dá um total de 5.040 combinações agora por que apenas um pouco mais da metade das milhares se está pegando todos os algarismos é porque a outra quase metade das milhares que faltam aí seriam aquelas milhares com algarismo repetido por exemplo 8.870 12.77 44.13 e por aí vai essas milhares não estão incluídas aqui ou seja se você aposta lá na cabeça uma milhar invertida com os 10 algarismos como está aí na tabela todos diferentes sem dobra então se der lá na cabeça por exemplo 66.28 você não ganha por que? porque o 6 está dobrado e na sua aposta todos os algarismos estão diversos um do outro diferentes não tem nenhum algarismo repetido entendeu? então assim o meu conselho pra você quando você for apostar uma milhar invertida é que você aposte pelo menos pelo menos com 6 algarismos fica mais fácil de você pegar uma milhar com 4 ou com 5 fica um pouquinho mais difícil tá bom? então pelo menos com 6 algarismos e até com 9 por que até com 9? porque com os 10 fica muito caro e o lucro a margem de lucro é pequena dependendo da região onde a milhar paga por exemplo a 1 centavo é 60 70 reais então já não vale a pena porque aí você gastaria o que? uma milhar invertida com os 10 algarismos na cabeça a 1 centavo você pagaria 50 reais e 40 centavos entendeu? então não não compensaria então é melhor você apostar até no máximo com 9 algarismos aí dá o que? na cabeça a 1 centavo 30 reais e 24 centavos aí já é um pouco razoável se você acertar já pega um lucro razoável aqui no meu estado Pernambuco a milhar a 1 centavo paga em média 90 reais tem banca que paga um pouco mais tem banca que paga um pouco menos então aqui também serviria dessa forma apostando a milhar invertida apenas com 9 algarismos com 10 já não fica muito bom a não ser que acertar de primeira mas sempre tem o risco de não acertar de primeira né? então se não acertar de primeira e ter que dobrar da próxima vez aí o lucro vai diminuindo entendeu? então o ideal é apostar entre 6 e 9 algarismos na milhar invertida tá ok? aí tem um lucro mais ou menos razoável tá certo? então é isso aí o tutorial explicando aí a quantidade de combinações em cada milhar invertida de acordo com o número de algarismos tá ok? espero que eu tenha esclarecido aí com esse tutorial e aí eu agradeço a você pela sua atenção pela sua audiência agradeço por estar inscrito no canal você que está chegando pela primeira vez também muito obrigado pela atenção e é isso aí continua comigo aqui no canal temos palpites todos os dias para todas as bancas de jogo do bicho do país quartas e sábados temos os palpites para o jogo da federal e estamos aí juntos tá bom? qualquer coisa tem meu whatsapp aí na descrição se quiser conversar comigo me chamar estamos abertos para conversar tá bom? fica meu abraço meu muito obrigado a você por tudo pela sua atenção pelos seus comentários pelas curtidas pelos compartilhamentos pelas críticas obrigado por tudo tá bom? e até o próximo vídeo então é o que eu desejo de coração para você muita saúde e muita prosperidade muito dele no teu bolso muito boa sorte nas tuas apostas e é isso tá bom? um abraço tchau